A quem o motorista deve recorrer quando é vítima de roubo em estacionamento pago, como por exemplo a área azul. E a repórter Vivian Maia que está apresentando hoje foi buscar essa resposta, junto com um especialista nesse assunto. Confira. As vagas de estacionamento na área azul, no centro e em Campinas, estão sempre ocupadas. Com o bilhete, o motorista paga R$ 1,50 por hora. Mas isso não significa que pode deixar o carro e sair tranquilo por aí. Eu mesmo apresenciei roubo de carro na rua. Quando isso acontece, o prejuízo fica para quem? Em uma decisão inédita, um juiz determinou que não pode ser para o dono. Em São Carlos, no estado de São Paulo, um motorista ganhou na justiça a indenização de R$ 18.500,00, porque teve o veículo furtado, enquanto deixou o carro estacionado em uma vaga da área azul da cidade. A empresa que a prefeitura contratou para prestar esse serviço foi condenada a pagar a quantia, mas ainda pode recorrer. Segundo este advogado, a lógica é a mesma das ações que envolvem estacionamentos de shoppings e supermercados. O caso pode abrir precedente para outros, inclusive aqui em Goiânia. No meu modo de entender, é uma linha bem progressista e que está em consonância com o corte de defesa do consumidor. Os motoristas avaliam que não há nada mais justo. Se alguém estragar, quem recebeu o dinheiro do estacionamento, que pague. A gente já paga pelo estacionamento, então tem que ter algum tipo de ressarcimento.